Olá, meu nome é Rodrigo Men e hoje estou aqui para ensinar para vocês como limpar o filtro do seu aparelho de ar-condicionado, do seu condicionador de ar. Limpar o filtro não é fazer a manutenção, a manutenção preventiva envolve muitas outras rotinas, como limpeza da bandeja, da serpentina, verificação de toda a parte mecânica e elétrica do seu equipamento. Então isso é simplesmente uma limpeza de filtro, que é o mínimo que temos que fazer para proteger nossa família. Eu já criei o hábito de a cada 15 dias, sábado sim, sábado não, tirar todos os filtros de todos os aparelhos da casa, lavá-los e reposicioná-los. E a cada três semanas ainda eu aplico um outro produto. Vou contar para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá? Para tirar o filtro é muito simples, tá? Primeira coisa, o aparelho desligado. Rodrigo, por quê? Quando o técnico vem aqui em casa, eu vejo ele fazer com o aparelho ligado. Porém, ao passar o pano, se esse fleco estiver aberto, a turbina ela está girando. A gente pode, várias vezes já aconteceu isso, o pano ser sugado e enroscar na turbina e quebrar, e até te machucar também. Então é importante essa rotina sempre com o aparelho desligado, ok? Primeira coisa, vamos pegar nas duas laterais da tampa e levantar, tá? Ao mesmo tempo, para não torcer a tampa e não quebrar. Bem simples, não é mesmo? Para tirar o filtro, basta pegar aqui no centro dele e levantá-lo, puxando para fora. É realmente muito simples, tá? E o outro, a mesma coisa. Como eu lavo a cada 15 dias e eu uso bastante, né? Está relativamente limpo, mas tem sujidade sim. Eu vou ensinar vocês agora a posição para lavar, tá bom? Lembrando que a poeira, a sujidade, ela vem nessa direção. Então, para lavar, a gente vai fazer o caminho contrário. A gente vai jogar agora daqui para lá para expulsar essa sujidade mais facilmente, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Uma vez limpo os filtros e lavados e escorridos para não sair pingando pela casa toda, para a esposa não brigar. Antes de colocar os filtros, eu aplico um produto que protege, limpa e higieniza o meu aparelho. Não é à toa que a serpentina do meu aparelho já tem um certo tempo de uso e está intacta e protegida. Eu uso o Air Shield, tá? Tem vários tamanhos. Para a residência, eu recomendo de 1 litro. Esse daqui eu usei lá em cima, que eu tenho 4 equipamentos e de 250 ml para uso residencial. Se você tem uma empresa, compensa comprar o de 5 litros e as bombas maiores, tá bom? Nós aplicamos aqui nessa serpentina 250 ml por equipamento no modelo Highwall, tá? Então, eu vou aplicar por dois lugares e vou explicar porquê. Eu apliquei pela frente, só que por cima tem uma parte importante da serpentina também. Então, eu vou aplicar por cima também, aqui no retorno do equipamento. Uma coisa importante, nós vamos ligar o equipamento no modo refrigeração e colocar na menor temperatura que o controle permitir. Alguns controles são 18 graus, outros 16, não importa. A menor temperatura que ele permitir. E vamos deixar isso 10 minutos atuando. Para quê? Para esse líquido, ele se transformar numa película protetora. E essa película é um grande segredo. Ela evita a sujidade, elimina 99,9% das bactérias e vírus. Inclusive, esse vírus que assolou a gente aí durante os últimos dois anos, tá bom? Vamos lá. Ele está no módulo frio e aqui eu vou baixar a temperatura. Nesse modelo aqui, 18 graus. E vamos deixar atuar por 10 minutinhos para formar essa película. Perfeito. Passado esse tempo, vamos reposicionar os filtros. É só encaixá-lo aqui no lugar. Pá, ó o paninho. Você viu que eu não escorri direito, né? O Air Shield, ele já deixa um aroma cítrico no ambiente. Mas aqui em casa a gente usa outro produto. Mas antes de mostrar para vocês, que nós vamos falar num outro vídeo, deixa seu like, segue o canal que você está assistindo agora e se esse vídeo for relevante, compartilhe com seus amigos e com a sua família. É muito importante você dar essa dica de limpeza e proteção para as pessoas que você ama. Aqui a produtora, ó. A gente usa aqui em casa o Air Perfume para dar um cheiro no ambiente, deixar aromatizado no ambiente. Ele tem quatro versões aqui. Ele tem o Marine, o Club, o Garden e o Earth. Como eu mando aqui em casa, né? Eu vou perguntar para a minha esposa o que eu quero hoje. Amor, qual é a essência que eu quero hoje? Marine. Marine. Então eu escolhi o Marine hoje, tá gente? Então isso eu vou aplicar não na serpentina que já está protegida pelo Air Shield natural. Eu vou aplicar nos filtros. E olha que bacana. Dessa forma o meu ambiente vai ficar climatizado, protegido e cheiroso. Muito agradável. Bem simples, né? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço do Rodrigo. Tchau. 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 Tchau.